Bom, boa tarde pessoal, boa tarde a todos. Como vocês já me conhecem, eu sou Rodrigo Augusto Silva da Project Lab, do Cubo do Conhecimento. Eu estou aqui do lado com o meu amigo Guilherme Kulkan. Falei certo sobre nós? Certo, certo. A pronúncia é Kulkan, mas tudo o nome é Kulkan. Então vamos falar certo. Mas a escrita está certa, é como o meu realmente. Guilherme Kulkan. E hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento, a gestão dos recursos humanos no projeto. Seja bem-vindo, Guilherme. Beleza, obrigado. Eu agradeço também o convite de vir aqui participar ao vivo desse papo certo. Falar um pouquinho sobre RH é tão importante quanto, vamos dizer assim, falar sobre gestão de projetos no geral. Não tem muito o que a gente tirar um pouquinho isso um do outro. É uma área que particularmente eu gosto muito. Trabalho com pessoas, eu acho legal trabalhar com pessoas. Eu costumo brincar na aula que quando chega na área de RH, chega daquele arrepio na pele, que eu falo assim, gente, olha, chegou a área que não tem nada mais volátil e instável do que RH. Pessoas acordam de bem, pessoas acordam de mal, pessoas acordam... Tem pessoas que não acordam, né? Ficam atrasadas para casar, mas aquela coisa é desculpa do trem, do ônibus, sei lá, do cachorro que comeu. Então, são pessoas. Como lidar com essas pessoas? É algo que eu costumo brincar com os alunos quando estão em sala. Eu falei, gente, olha, vou contar um segredinho para vocês. Para vocês que estão assistindo agora, se não sabem ainda, vai direto ali, ao vivo. Vocês que querem ser gerente de projetos, na verdade, vocês vão ser gerente de pessoas. Olha que legal. Então, se você não gosta de pessoas, ainda dá tempo de aprender a gostar. Ora, bora. Por quem o projeto é feito, né? O projeto é feito para pessoas, organização é formada por pessoas. Então, ah, meu cliente é o governo. O governo é feito por pessoas e para pessoas. Bom, Guilherme, por que gerenciar recursos humanos em projetos? Isso não é importante, não, cara? Não, não. Para quê? Já tem o gerente funcional, né? Recursos de ação da empresa. Para que vamos gerenciar projetos? Essa que é a diferença. O sistema gerencia tudo. O sistema gerencia, as pessoas são autogerenciáveis. A gente vai falar sobre essa parte autogerenciável mais tarde. Por que isso é importante? Por que é importante gerenciar pessoas no projeto, durante o projeto? Bom, como já foi falado, o projeto é feito por pessoas. A equipe do projeto é exatamente as pessoas que vão ter por função principal executar o projeto, materializar aquela ideia, aqueles desejos que foram definidos pela empresa, por outras pessoas e que a empresa achou por bem fazer. Ou seja, está na hora de materializar aquilo, é bom para a gente, vai agregar valor, está no momento certo, é uma oportunidade. E os textos não, vai sempre começar assim, é uma oportunidade, está no valor, eu tenho que fazer isso. Então, eu preciso separar daquela turma toda que está disponível, e alguns até que não estão na empresa, aí alguns falaram sobre contratação, também teve um papo certo sobre contratos, falaram legal, uma garota sobre isso. Olha o link todo, não vou ter área dessa brincadeira. Pegar esses recursos humanos que estão disponíveis na minha empresa e começar a trabalhar eles. Mas só que o foco agora desses recursos vai ser no projeto, é aí que está o detalhe. E por que gerenciar, por que então gerenciar eles no projeto? Porque simplesmente eu vou alocar esses recursos temporariamente, definição de projeto, isso é importante a gente lembrar, é um produto exclusivo, único, né, produto, serviço, resultado, exclusivo e único, e que tem um prazo para terminar. Sabe-se Deus quando é que começa? A verdade, projeto a gente só sabe exatamente quando começa, e alguns nem isso, né? Tem gente que começou o projeto, só ficou sabendo um mês depois, ou então coisa parecida. Então, o projeto começa, mas ele tem que terminar. Então, essa alocação de pessoas também tem que terminar. E aí, quando é que começa? Quando é que uma equipe vai saber que tem que fazer o trabalho? Quando é que tem que parar o trabalho? Como é que vai ser feito? Como é que destrincha isso aí do dia a dia deles? Então, essa importância de gerenciar o RH no projeto, específico, focado no projeto, é exatamente isso. Os objetivos agora não são comuns ao da empresa, porque tem vários. Agora, o objetivo é esse ponto, esse projeto. Eu tenho que focar a equipe, os esforços para atingir esse projeto. Então, a função do gerenciamento do projeto, de recursos humanos, no projeto é esse. Pegar a equipe, que está espalhada, junta, aí tem vários processos, a gente vai falar um pouquinho, vou dar uma palhinha sobre eles, junta e materializa o produto, serviço, resultado, que deu origem a esse projeto. Então, a função de gerenciar isso, materializar esse produto. Qual a diferença de gerenciar recursos humanos? Essa pergunta é interessante. Qual a diferença de gerenciar recursos humanos na empresa e no projeto? Na empresa e no projeto. Ótimo. Tem diferença? Tem, tem. E é exatamente isso que muitas vezes confunde e causa problemas. Muitos problemas que haviam em projetos, exatamente é isso. Não saber aonde começa e aonde termina a ideia do projeto-empresa. Meu trabalho no projeto, meu trabalho na empresa. O que é o primeiro? Vamos partir daquele pressuposto. Na aula vocês vão ver isso tudo detalhadamente. Não tem um bloco que tem lá. Mas você tem uma estrutura da empresa. Então, a empresa tem lá a sua função, está funcionando lá, o dia a dia dela. Tem que vender, tem que faturar, é de onde vem os recursos financeiros para bancar toda essa máquina. Ok. Mas no meio desse caminho, do dia a dia, aparece um projeto. E vai tentar se encaixar temporariamente no dia a dia da empresa. A gente sabe que hoje ninguém fica assim, ah, estou de bobeira, estou legal, não tem nada para fazer. A não ser no início, geralmente, nos primeiros dias do emprego, é uma coisa clássica. Não pode acontecer esse projeto, acontece na empresa. Nos primeiros dias do emprego, de qualquer um, que ele chega, não tem muito o que fazer. Porque ele não sabe exatamente o que fazer, todo mundo está trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. E ninguém tem tempo para poder passar para ele o que tem que ser feito. E ele chega lá meio assim, vai ver e-mail. Quando é muito dedicado, ele vai tentar olhar alguma documentação da empresa, se enturmar com quem já está lá nos manuais, nos procedimentos, nos processos. Isso quando era muito assim, eu achei ele. Normalmente, ele fica lá vendo os próprios e-mails, ativando o currículo, qualquer coisa, se ele gostou, não gostou. E tomar café, batendo papinho com um ou com o outro. E fica meio que nada. Chega até chato, chega no final de cara, o dia demorou a passar, não tinha nada para fazer. A gente só fala isso no primeiro dia ou no segundo, geralmente. Isso é normalmente quando se entra na empresa. Quando se entra num projeto, às vezes acontece isso também. Mas a gente vai entrar no papo. O que acontece? Fora esse primeiro ou segundo dia, todo mundo já está com o trabalho aqui, sumindo da tela, aqui, lá para cima. Estamos no vigésimo andar. Então, imagina, daqui até o primeiro. Esse é o trabalho que a gente tem. É por aí. Então, como é que você vai tirar essa turma que já tem trabalho para caramba e dar mais trabalho para ele? E dizer que geralmente é urgente. É para ontem. É porque o presidente pediu. É porque não sei quem está exigindo. O cliente está na porta batendo. E aí? Como é que você faz essa transição de um para o outro? Então, o gerenciamento de pessoas em projetos tem que levar isso em consideração. No dia a dia, você vai gerenciar pensando em contratações a longo prazo, informações continuadas, o cara ficar 5, 6, 7 anos na empresa e assim por diante. Em projetos. Em projetos. Primeiro, você vai tirar ele do dia a dia dele. Exceto quando a empresa é uma estrutura projetizada. Aquelas exceções. Mas isso ainda é muito pouco. Então, normalmente, a nossa empresa é matricial. Tem setores bonitinhos. A gente vai alocando um ou dois recursos. Às vezes tem até uma equipe já formada. Mas é uma equipe de projetos. Mas ela é para vários projetos. Então, tem que pegar recursos. Um, dois, três integrantes daquela equipe. Tirar eles do dia a dia. Negociar como é que vai ser feito isso. Se é tempo total. Se é tempo parcial. Se é uma ou duas vezes por semana. Se ele vai trabalhar no sábado. Se vai trabalhar em casa. Se vai trabalhar no escritório. Se vai trabalhar lá no cliente. Mandando informações. Então, tem que trabalhar tudo isso. Sabendo que é temporário. Não é aquela. Olha, vou te colocar aqui e daqui. Você só sai quando você for promovido. Não, vou te colocar aqui hoje. Provavelmente amanhã você vai estar em outro lugar. Sexta-feira você vai estar no outro. Semana que vem já vai ser outro. Ou, na melhor das hipóteses. Vou te colocar aqui que é por um mês. Dois meses de trabalho. Depois desses dois meses você vai voltar. Ou, no caso, quando é contratação. O senhor vai ser demitido. Nossa. Olha a diferença. Do dia a dia da empresa. Você tem uma continuidade. O foco é a continuidade. A repetição, vamos dizer assim. Que são processos repetitivos. A ideia. E projetos. Temporalidade. Risco. Não vou falar de gestão de risco aqui. Caí que falou legal para aquela gestão de risco. Projetos. Risco. Temporalidade. Incertezas até dizer chega. E um trabalho. Aí é o pensamento geral. Um trabalho a mais. Porque para o funcionário que já tem os trabalhos dele. Ali. Ele vai ter que fazer também o do projeto. Para o gerente de projeto também é assim. Porque geralmente o gerente de projeto. Em muitas empresas. O gerente de projeto também é técnico. Também é equipe. Em outros projetos. Então eu costumo brincar que a gente não é gerente. Muitos não são gerentes. Estão gerentes de projeto. Pegaram um projeto para gerenciar. Mas tem que fazer um monte de outras tarefas que estão lá. Então também. O próprio gerente de projeto. Fica tempo parcionado. Então gerenciar a equipe. Em empresas. Em projetos. Tem essas diferenças clássicas. Da temporalidade. Empresas tem uma continuidade. Projetos. Uma mortalidade muito grande. Um começo, meio e fim. E sem falar no meio do caminho. Que para aqueles que vão. Tem muitos que vão entrar e sair no projeto. Você tem uma equipe que o cara está trabalhando agora. Depois, semana que vem, que não está mais trabalhando nesse projeto. Aí no mês seguinte. Ele vai voltar para o primeiro projeto. E ele não vai ficar à toa. Ele vai ficar em outros. E Guilherme. Qual é a importância de definir papéis e responsabilidades? A gente sabe que muitas empresas. Falando de projetos. É muito aquela coisa de não alinhar a expectativa. De não definir bem o que cada um vai fazer. Qual a importância de definir bem os papéis e as responsabilidades de cada um. Bom, como eu falei no papo aqui. Você tem aquela equipe que tem os trabalhos normais na empresa. Dia a dia. Tem o cargo. Cargo, salário, plano, carreira. Aquela brincadeira. Você é empresa. Bacana. Lindo. Aí você tem o projeto. Muitas vezes, naquele projeto, você vai pegar a pessoa pelas competências dela. Pela capacidade que ela tem. Ok. Para aquele projeto, ele vai ter uma equipe. Muitas vezes, o integrante que você pegou ali, no projeto vai ter uma equipe. E a equipe dele é formada por outras pessoas que, no dia a dia, de repente, não tem nada a ver, hierarquicamente, falando na estrutura, no organograma, com ele. Bom, aí entra assim. Na empresa, eu sou... Vamos dar um exemplo prático. Na empresa, eu era analista de sistema. Isso no início de 2008. Eu era analista de sistema daquela empresa. Tinha sido contratado para isso. Simplesmente, cheguei lá. Tinha o meu gerente funcional. O gerente de PI. Espetáculo de camarada. Simplesmente, ele passou para mim um projeto. E falou que era urgente. Eu falei, legal. Eu tinha um projeto. Acabado de entrar. Já com um projeto. Cara, estou bem pagando. Estou bem cotado. Peguei o projeto. Cai dentro. Chamando o que eu precisava. Começou a levantar as take rules. Aquela brincadeira toda. Um básico do pé de boca. Aí, eu vou montar aqui. Falei, olha, não dá para fazer sozinho. Vou precisar de mais uns três aqui. Mais um outro lá. Um deleado. E vou começar. E montei aquela estrutura e entreguei para o gerente de projeto. No meu gerente funcional. Ele falou, não, Grêmio. Esse projeto aqui é seu. Eu falei, não sei. Por isso que eu estou precisando da equipe. Eu falei, não, não. Esse aqui é para você fazer. Eu falei, espera aí. Mas o projeto, então, eu vou fazer todo ele? É, para você fazer todo. É, o bloco do eu keep. Eu keep. Era eu gerenciando o eu. O que brigava com o eu. E imagina conflitos nessa brincadeira. Se com o pessoal já tem conflito, eu não tenho conflito de personalidade. Quase com o psicólogo. Simplesmente, a ideia de papéis de personalidade é aquela coisa. Muitas vezes, eles falam, não, você é o gerente daquele projeto. Então, você faz tudo. Calma, gente. Você tem... Papéis de personalidade. Quem faz o quê? Quem autoriza o quê? Quem é consultado? Quem é informado? Papéis de personalidade abrange muita coisa. Se o projeto é feito por pessoas e para pessoas, tá, quem é que faz? Porque eu estou fora da minha estrutura da empresa. Perceba. Eu estava ali como gerente. Muitas vezes, depois eu convenci ele e coloquei uma equipe. Consegui mais dois camaradinhas lá, que eram estagiários. Mas a gente conseguiu. Depois eles ficaram legais. E daí um tempo, sei que seis meses depois, eu já estava com uma equipe de 15 pessoas. Que é coisa pra caramba ter aí. 15 pessoas é gente. Dentro de um projeto. Dentro de um projeto é gente pra caramba. Ok, consegui montar aquilo. Só que na empresa eu era no mesmo nível que eles. Eu era analista de sistemas, não, foi o que eles. Mas no projeto eu era gerente. Então, no projeto eu comandava. E dessas 15 tinham líderes de equipe. Que também era tudo horizontal, não era na empresa. Mas no projeto eu comandava a galera toda. E tinham dois camaradinhas que me davam suporte comandando outras pessoas. E aí? Aonde que aparece quem comanda o quê? Definir claramente. Olha, fulano de tal vai ficar... Daqui o Rodrigo vai ficar responsável pelo setor de marketing, que vai entrar com fulano e neutro. Então, nesse projeto, vocês vão ser subordinados a ele e vão se reportar a ele. Aí eu vou passar pra Rodrigo o que tem que ser feito. Eu tô como gerente de projeto. Ok, Rodrigo, então você tem que fazer assim. Ok, ele vai lá e passa pro pessoal. De repente, esse pessoal que tá com o Rodrigo, também tá no setor financeiro, por exemplo, na empresa. E eles tem o gerente financeiro deles. A gerente financeira pede alguma coisa. O Rodrigo pede outra coisa. Eu posso chegar direto na equipe e pedir uma terceira coisa. Aí eu vou pegar, mas peraí, peraí, peraí. Mas quem é que pode pedir o quê pra mim? Eu tenho que fazer e reportar isso pra quem? Esse trabalho que tá pronto agora, eu entrego pra quem? Quem que autoriza? Aí eles, como eu tava falando, o Rodrigo entrega tudo pro Rodrigo. Mas eu pedi pra eles, não sabia que tava com o Rodrigo. Aí o Rodrigo autorizou. Aí eu falo pra ele, não, mas não era pra autorizar. Aí eu vou lá abrir com ele. Olha o conflito sendo gerado em um exemplo só. Isso num projeto desse feleiro que eu botei bem pouquinha gente. Agora coloca o projeto com 50 pessoas. Com equipe, parte da equipe na empresa do cliente, parte na sua empresa, parte em outro estado. Olha a confusão formada, porque não tinha nenhum... Pode ser uma coisa simples, pode ser um e-mail, pode ser uma tabelinha no Excel, qualquer coisa. Ou pode ser toda uma estrutura no Primavera, tá? Que é aquele moço de coisa. Pode ser, mas desde que seja e seja comunicado. Essa é a ideia. Quem faz o quê? Existem diversas formas. Você pode fazer uma matriz RACI, por exemplo, responsável. A prova é comunicada, é informado. Sei lá. Aí depende da empresa, depende do projeto. Mas o importante é que em algum lugar você tenha essa definição. Quem faz o quê? A atividade tem que ser feita. Quem vai fazer? Quem vai aprovar? Entrega pra quem? Depois isso aí vai linkar até, tivemos aquele papo de comunicação, com o mapa de comunicações. Porque o papel de responsabilidade vai servir como base até pra se fazer as comunicações, né? Obviamente, no próprio RACI tem um inquieto informado. De cara, comunicação feita por eles. Isso aí já é fundamental. O desempenho da equipe e o desempenho do trabalho, eles são a mesma coisa? Legal. Dando continuidade. Desempenho de equipe, desempenho de trabalho. Então, a questão do projeto. Aí, focando no trabalho do projeto. A equipe do projeto, o trabalho do projeto. Só pra gente não ter nenhuma dúvida. Bom, o que acontece? Quando a gente fala de desempenho do trabalho do projeto, que tá lá, tem bota, tem bonitinho. A gente tá falando se o projeto tá dentro das linhas de base. Se ele tá dentro do escopo, tem um custo, tudo legalzinho, tá sendo controlado, tudo bacaninha lá. Só que, muitas vezes, acontece de... O projeto tá sendo entregue dentro do prazo, dentro do escopo e dentro do custo. Tá, não acontece tanto assim. Mas, tudo bem, vamos supor que isso acontecesse, né? Geralmente perde alguma coisa. Mas, digamos que a gente conseguisse esse milagre entregar todos os três certinho. E a equipe tava um bagaço. Porque a equipe foi, assim, estrangulada, foi espremida, foi chocada, no pilão ali, masterchef, bonitinho, até a última gotinha de sangue. Isso foi um projeto. Pro gerente, o projeto foi um sucesso. Pro cliente tá ok, bacana. Mas, lembre-se que essa equipe é da empresa. E tem outros projetos também acontecendo. Ontem tava falando sobre o tempo, e questão de calendário de recursos. Tem vários projetos acontecendo, e minha equipe tá participando de vários. Então, se tiver um projeto que surga todo ele, mais do que ele consegue, o desempenho dele tende a cair ou a ficar comprometido. Embora ele consiga chegar a fazer o projeto dentro das especificações que foram exigidas. Mas a equipe começa a se fragmentar, começa a se dissolver. Você vê que você começa a ter um desgaste muito grande da força de trabalho da empresa. A empresa tá... Ok, função da... Vamos dizer, qual é o objetivo de vida, qual é a razão de existir de uma empresa? Cliente. Ok. A gente sabe, aquele coisa de marketing, administração, normal. A razão de existir é o cliente. Se não tiver cliente, não adianta ter empresa, não vai fazer nada. Tá bom. Então, tirando. Ok. Mas, para atender o cliente, eu vou precisar de algum produto, serviço, resultado. Que vai atender aquela oferta, demanda, aquela coisa em marketing. Não, falando de marketing, é porque vai bater aqui, vai jogar um monte de coisa assim. Tá certo. Aí ele para e começa a falar. Vai ser... Ok, bacana. Mas, por trás desse produto, serviço, resultado. O que... Quem é que faz, quem é que gera esse produto, serviço, é a equipe. Então, o seu funcionário. É a ponte que você tem, até do cliente, entre o produto, você tem, de um lado, o cliente, que é o que vai receber, e do outro lado, a equipe que está executando. Então, se a equipe começa a falhar, mais cedo ou mais tarde, esse produto vai também sentir que está a demanda. Vai ficar mais sacrificoso, chegar, terminar esse produto, vai levar mais tempo. Você vai acabar se prejudicando no produto. E o cliente vai acabar percebendo isso. Então, quando eu tenho desempenho no trabalho, eu tenho desempenho no projeto, específico. É o produto, o serviço, o resultado está sendo entregue. Quando eu tenho desempenho da equipe, é todo o esforço necessário para fazer isso. Será que eu estou me esforçando além do que eu precisaria? Será que tem uma forma mais fácil de trabalhar isso daqui? A gente falou sobre qualidade, a questão da melhoria contínua. Será que tem uma forma melhor de entregar esse projeto, com menos esforço, que eu poupe mais os meus recursos, que gere satisfação? Já viu uma coisa muito interessante? Você já viu o Face, Ninguém faz isso no LinkedIn, que ninguém é doido, mas tem alguns que não conseguem. Mas no Face é direto, né? Odeio segunda-feira. Finalmente, sexta-feira. Eu não sei o que, quantos feriados tem na segunda-feira. Essas coisas assim. Isso no Face está lotado, é o perfil, aquela coisa toda. Só que a gente fala isso quando a gente não está muito satisfeito de ir trabalhar. Eu já tive, e é o normal, que o ambiente, o clima, é tão pesado, é tão desgastante, que você chega naquele momento como se fosse um prêmio. Ah, que maravilha! Ou seja, o meu desempenho, vai chegando na sexta-feira, ele vai caindo. Isso daí, quando o projeto, ele não agrega valor à equipe, que aí eu estou falando, falou da empresa. se preocupar só em entregar. Só em entregar. Mas por quê? Porque é obrigação. Porque é obrigação. Ponto, acabou. Ninguém reclama. Eu não compro a ideia do projeto. Não compro a ideia do projeto. Prazer de fazer o projeto. Quer dizer, de repente não é vendido exatamente quais são as vantagens desse projeto. Às vezes não tem mesmo. Mas, assim, na maioria deles, você tem como você trabalhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos sociais e a gente vê isso muito bem assim na cara das pessoas. As pessoas, às vezes, têm vontade de sair mais cedo do trabalho. Tem dois colaboradores que fizeram isso. Eles saíam, mas negociaram o chefe, mas saíam mais cedo. Deixaram de fazer hora extra e tudo mais pra poder chegar antes no trabalho, no projeto que tinha cunho social. Por quê? Porque eles se identificavam com o resultado. Não era pra eles. Não era pra equipe. Mas eles... Eles não eram da comunidade. Não tinham nada a ver com o negócio. Mas eles se... se enchiam de orgulho. Eles se satisfaziam em fazer parte daquilo. Então, o desempenho dos camaradas era sempre assim. Geralmente, não tinha briga. Aliás, a briga era pra eles irem embora. Sério. A pessoa briga pra mandar pro funcionário pra casa. Pra casa. Vai pra casa, infeliz. Sai daqui, tem que fechar tudo. Quando que vai acontecer um negócio desse? Sem hora extra. Ah, é voluntário. É um outro projeto completamente diferente. Sem hora extra, sem pagamento, sem nada. É só pelo prazer do carinho. Então, esse desempenho, como é que se mede isso? Não tem a ver com... Obviamente, ele tem que ser medido separadamente do desempenho do trabalho. Claro. Porque são... Influenciam, ok? Um tem uma conexão entre eles. Mas a medição, o índice, deveria ser separado. Porque a gente pode trabalhar na causa ou no efeito. E mudar a pessoa que está ali atuando diretamente numa determinada atividade do projeto, isso pode modificar o desempenho do projeto. Com certeza. Você falou de marketing, você brincou. Certa vez, eu participei de um projeto, de um catálogo de uma grande marca de moda. E a gente tinha uma equipe de designers e um designer estava responsável por uma parte desse catálogo. E esse designer de repente ficou muito doente e a gente precisou colocar uma outra pessoa ali. E o cliente na mesma hora percebeu que o traço do catálogo ficou diferente, que a forma de desenhar o catálogo ficou diferente. Exato. E aí ele não gostou e aí a gente teve que fazer de uma outra forma. Então nós mudamos as pessoas, uma pessoa do projeto que de alguma forma isso interferiu no desempenho, até na qualidade. e atrasou até um pouquinho o projeto também. Exato. Porque tem aquele fator subjetivo, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso na questão mais tarde, que é a ideia de, vamos dizer assim, identificar o projeto pela pessoa que está fazendo. Lembra? Cliente, produto, equipe. Então, muitas vezes o cliente não vê a empresa, ele vê o cara pela frente dele. e o camarada que está na frente dele é a equipe. Se é um serviço que ele está entregando, o serviço é espelhado na pessoa. Então você representa a empresa, você representa o produto, o cliente vai identificar isso. Se você faz parte da equipe e o seu desempenho pessoal, da equipe, está assim, você está naquele, você está fazendo seu trabalho, mas está fazendo de cara amarrada. Você não está bem, você está triste, você está desgostoso, você está cansado, você está doente, como foi o caso. E aí? Como é que fica isso aí em relação ao trabalho? Porque o trabalho foi entregue certinho, dentro do prazo, dentro do fogo, tudo direitinho. Mas, na equipe não ficou muito legal. A identificação disso aí, isso é importante, faz um peso enorme. E perceba que como o projeto é temporário, isso muda. A questão do próprio projeto, você muda a equipe, diferente de empresa, que tem até o RH da empresa, uma das coisas é a retenção de talentos. Eu só falo isso direto em empresa, reteia o talento, reteia o talento, tem que brigar com isso. Em projetos, você tem muito essa mentalidade, porque você já alocou ele. Quando você estimou o recurso da atividade, que agora passou para ser de recursos, de gerenciamento de recursos, você alocou ali o recurso e você precisava, você definiu, ok, é para aquele trabalho. Acabou. Acabou o trabalho? Acabou aquele recurso do projeto. Sumiu. Então, tem que ficar retendo o talento. Você tem que mobilizar o talento correto. Mobilizou, botou, acabou. E desenvolver a equipe do projeto, Guilherme, é a mesma coisa que dar um treinamento? É a mesma coisa que treinamento? Beleza. Isso daí tem a ver exatamente com aquela questão de reter o talento, que a gente estava falando, sobre competências. muitas vezes, na sua empresa, ali, você não tem um integrante, uma equipe que tenha a competência necessária. Ah, e vamos definir, só para dar uma definição leve que eu gosto de colocar, o que é uma competência? É a capacidade de resolver um determinado problema. Uma competência é a capacidade de resolver um problema. Lembrando que problema não é algo ruim, problema é algo que precisa ser resolvido. Ótimo. Definição de problema que geralmente a gente encontra em TI. Quando a gente fala em TI tem um problema, é uma solução que você tem que dar àquele problema. Tanto que a gente vende soluções. É solução, problema. Então, normalmente, problema não é algo ruim, não tem a ver. É igual risco. Risco não é necessariamente ruim ou bom. Risco é algo que pode acontecer. Problema é algo que tem que ser resolvido. Tem que ter uma solução. E competência, simplificando, seria a capacidade de resolver determinados problemas. determinadas áreas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar bem prático, bem materializado. Eu tenho que desenvolver um banco de dados, um cadastro de clientes. É bem simples. Eu tenho que fazer um cadastro de clientes. Ok, alguém tem que saber mexer com o banco de dados. Então, competência do camarada, eu vou pedir conhecimento, um banco de dados. E aí, dependendo da minha empresa, eu vou definir um banco de dados, que é o que eu estou usando, e eu quero a competência dele de gerenciar aquele banco. Ou seja, ele tem capacidade de resolver problemas relacionados com aquele banco de dados, com aquela base de dados. Ok. E se na minha empresa não tiver? Se não tiver ninguém com essa capacidade, eu posso, aí entra o link, eu posso pegar externamente essa pessoa, aí entra a contratação, liga com o contrato, ou eu posso dar um treinamento para que ele possa desenvolver aquela competência. treinamento esse que vai ser na minha empresa, ou externo, aí eu vou contratar o treinamento. Ok? Então, isso é desenvolvendo competência. Ok. Mas quando eu juntei todo mundo, lembra aquela parte que uma das coisas é mobilizar a equipe do projeto? Ok, está lá, vai o processo. Mobilizei a equipe do projeto, botei todo mundo junto. Eles nunca trabalharam junto. Ou, eu tenho que direcionar aquela equipe para que trabalhe de tal forma com tal desempenho. ok? Eles têm que trabalhar sempre na parte da tarde, ou eles têm que trabalhar sempre isolados do resto da equipe, do resto da empresa, ou eles têm que trabalhar num ambiente diferente. Não sei, eu tenho algumas características e eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer com que essa minha equipe tenha esse perfil. Ok. Como é que eu faço isso? Eu posso dar uma palestra de conscientização, eu posso fazer reuniões em que eu informo a importância e desenvolvo ali aquelas, o que a gente chama de, vamos dizer assim, alguns soft skills que são habilidades interpessoais. Por exemplo, de comunicação, eles têm que perder aquela, é famoso quebra-gelo, eles têm que perder aquele bloqueio que a gente tem com alguém que a gente nunca viu. Então, tem que passar a confiar naquela pessoa, eles têm que saber como se comunicar, eles têm que saber aonde que eles têm que se direcionar na empresa, como eles se comportar na empresa, ou, às vezes, tem muita equipe que vai para a empresa do cliente e lá tem uma cultura diferente da nossa, então tem que adaptar eles para poderem se trabalharem lá. Isso tudo é desenvolver a equipe. Isso tudo é desenvolver a equipe. Quando eu faço essa reunião que direciono eles, que eu defino algumas habilidades interpessoais, uma intercomunicação, trabalho comunicação, trabalho o relacionamento deles, aumento motivo, qualquer palestra motivacional entra no PMBOK como desenvolver a equipe, porque você vai estar trabalhando a mobilização deles. Então, isso daí, desenvolver a equipe é mais treinamento é isso aqui, desenvolver a equipe, esse monte de coisa que faz parte do treinamento, mas você tem muito mais coisa, e pode ser desde uma conversa, cinco minutinhos, que você bate um papo, de início do dia, é até uma forma, um negócio legal que eu gosto de montar, vem da filosofia ágil, chega no início do dia, o pessoal está meio assim, ainda meio sonolento, na região nem tanto, a gente está querendo ir para trás, mas o pessoal está meio sonolento, está meio devagarzinho, ainda querendo pegar no trancro, aí na hora do cafezinho, sempre tem um cafezinho, na hora do cafezinho, a gente faz o que? Gente, como é que foi ontem? Foi legal? Foi bacana? E a noite vocês? Eu bato um papo no geral, não específico do projeto, para que aquilo? Para que eu faço essa brincadeira? Desperta, liga, eu vejo quem está meio devagarzinho, e aí verifico de repente se tem alguém com problema da noite, ou no final de semana, sei lá, o que aconteceu, ou se tem problema na equipe, que nem sempre a gente pode ficar direto com eles, então é uma forma de eu verificar se tem algum problema na equipe, porque às vezes um está mais falante, ou aí de repente passa de falar, esses cinco minutinhos de papo, isso é desenvolver a equipe, entra no prêmio walk como ferramenta desenvolver a equipe, então desenvolver a equipe é uma gama enorme, vai desde o treinamento, que é para trabalhar competências, até a parte motivacional da equipe, passa por tudo seguir, até a motivacional, tem bastante coisa. Quais são as tendências para os recursos humanos em projetos? Em projetos. Bom, o que acontece? As empresas estão mudando, porque a sociedade está mudando como um todo, ok? A tecnologia hoje está em um boom, e a economia está em um boom, mas tudo bem, tem outro papo, quais são as tendências? Até um tempo atrás, eu via muito acontecer isso, em várias empresas, por conta dos próprios alunos que vêm e comentam a realidade deles, as equipes ficavam sempre no mesmo local. Há um tempo, já não é de hoje, que temos equipes virtuais, já se fala de equipe virtual, o próprio MBOCA aparece, equipe virtual, ok, isso aí não é novidade. A novidade é exatamente que essa equipe virtual está se tornando tão abrangente que agora a novidade é quando você tem equipe presencial. A equipe presencial acaba ficando isso aí. E essa virtualidade, ela se expandiu de não só uma videoconferência ou troca de e-mails, agora você está nas mídias sociais. Qualquer um pega o telefone, e a qualquer momento, e vai no Zap, e vai no Face, e vai no LinkedIn, e vai no Twitter, e vai no Insta, e vai, sei lá, mas aonde? O YouTube... Isso não é o ideal para tudo, dentro de um projeto. Exatamente. Às vezes, você vai bater aí com... Tem que estar planejado, se legal, também na parte de comunicações e de riscos, porque algumas coisas do projeto não podem vazar, não podem ser mescladas. Outras, caso sejam de forma errada pela pessoa, que não está sendo esperada, de repente podem causar conflitos. E existe a tendência cada vez maior de você começar a colocar o que você está fazendo. Preparar, por exemplo, hoje é normal você ter no LinkedIn o seu currículo lá, bonitão. Exato. Antes, antigamente, a gente pegava o currículo lápis, aquela brincadeira bacana, tinha que contar aquele monte de coisa. Cara, hoje, basicamente, é o LinkedIn que você tem naquilo ali. E o LinkedIn, você coloca os seus projetos atuais, em que eu estou no dia a dia. isso é legal porque você tem pessoas que participaram do projeto. As pessoas que participaram podem colocar. Isso é legal porque você valoriza. É até também uma tendência. Lembro que eu comentei com vocês da questão do desempenho da equipe, em que a pessoa não está muito motivada pelo projeto, mas se de repente você falar com ela, mostrar que aquele projeto vai alavancar, vai transportar ele para um patamar acima da parte profissional dele, sendo referência no currículo ou no LinkedIn ou coisa assim, ele começa a ficar mais contente em ficar naquilo. Então, esse empoderamento do marketing pessoal, vamos colocar assim, que também é uma tendência, você tem que trabalhar isso no seu projeto. Quando você gerenciar RH no seu projeto, você tem que pensar nessa parte também. Não ficar só, você vai aqui, faz aquilo, tem uma listinha no project e tudo mais. Até ontem foi legal a entrevista que eu estava com o Roberto aqui, que ele falou que tem até um projeto, que tem um monte de coisa de tudo, listinha de coisas para fazer, que é um checklist, concordo plenamente, é um checklist, é esquisito para você poder montar, fazer simplesmente um projeto, um monte de listinha e mostrar ticando. Cara, não é só isso, deixou de ser, já foi um tempo, isso aí é o mínimo, isso é um checklist que você faz. Agora, você tem que dar mais ênfase, a visibilidade é muito grande, uma das tendências maiores é exatamente essa questão de visibilidade e reconhecimento de recompensas, vamos colocar assim, falar de pessoas, você tem a questão de a recompensa financeira, que antes era dominante, hoje, que é o que todo mundo queria, continua sendo, ninguém vai baixar salário, ninguém vai baixar para o pessoal, não, não mexe no salário, a gente briga na aula, vocês vão ver, na questão da pirâmide de merda, que salário, item de salário não é o que motiva, mas a falta dele desmotiva na hora, então, não mexe, deixa quietinho, mas a recompensa, nesse caso, seria, de repente, uma satisfação, trazer uma satisfação pessoal mesmo para a equipe, dar uma massageada no ego, alguma coisa assim, que pudesse ser reconhecida como tal, isso também é uma tendência, algo diferente do que é praticado normalmente, isso, do que simplesmente grana, olha, eu gostaria de saber quais são os interesses divergentes que mais ocorrem entre os integrantes da equipe de projetos e como o gerente de projetos soluciona isso, quais ferramentas, quais habilidades, está passando por isso aí no seu projeto, Tiago, fala para a gente, então, tá, ok, quais os interesses, gostaria de saber quais são os interesses divergentes que mais ocorrem entre os integrantes da equipe de projetos, e como solucionar isso? Como solucionar? Olha, o que eu mais vejo, né, isso aí independe do projeto, porque tem muita coisa que é específica de cada área de atuação de cada projeto, né, isso aí vai caber muito, projeto de TI, você tem alguns itens, projeto de construção civil, você tem outros, engenharia mecânica, aí você tem diversas, diversas nuances, mas um que eu vejo que acontece em qualquer um projeto em níveis distintos é o conflito entre o que que eu faço agora, o meu trabalho do projeto ou o meu trabalho do dia a dia que o meu gerente funcional tá pedindo, que é quem paga o meu salário, a discussão sempre, eu que pago o teu salário, é esse aqui que entra no teu contrário, é o meu nome que tá no teu contrário, é assim por diante. Qual dos dois eu faço agora, né, na questão do urgente? Isso é o principal. Bom, e nesse caso, né, isso aí só não acontece quando a empresa é projetizada, a estrutura dela é feita especificamente pro projeto e eu tenho uma equipe, um recurso alocado lá 100% full time só no meu projeto. Bom, é a única hora que esse tipo de programa não vai existir. Como hoje o tempo é compartilhado, o que mais acontece é esse tipo de dúvida. E como resolver esse tipo de dúvida? Primeiro, definindo priorizações. O que que é urgência? O que que é a definição da palavra urgência? Eu costumo brincar na sala, a gente fala assim, olha, a definição de urgência que eu uso é urgência é tudo aquilo que você não conseguiu fazer em tempo hábil e o que é que eu faço em tempo recorde. Isso é a definição de urgência. Então, urgência é algo que tem que ser feito. Ok. Mas, se eu tiver mais do que uma, eu tenho que ter priorização entre elas. Bom, então, tudo que vai ser feito tem que ser priorizado. Tudo. Tem que ser priorizado. numa ordem que vai ser definida por quem vai ser mais afetado. Aí entram diversas hierarquias nessa brincadeira. Ok. Eu tenho várias coisas urgentes. Coisas urgentes, extrapolam as atividades normais. Mas, mesmo as coisas urgentes, tem que ter priorização. Então, entre a dúvida, o que eu vou fazer, se vai ser do meu trabalho funcional ou o trabalho do projeto, essa ferramenta que eu mais utilizo, é exatamente ferramenta de priorização. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer daqui a pouco? Só posso fazer uma coisa cada vez. Então, entre essa e essa, qual das duas me dá um problema maior? Ah, tem que fazer duas. Ok, vai ser feito. Mas, qual que me dá um problema imediato? Qual que, o problema, caso não seja feito, é mais rápido de aparecer? Ah, essa daqui. Então, essa eu faço primeiro. e se não tiver, os dois são a mesma coisa. Ok, estou procurando mais recursos. Não tem muito que não correr. Só tem um recurso, tem que fazer as duas coisas, uma das duas vai fazer. Se falhar isso daí, não puder ter recursos, a ferramenta é negociação. E negociar com quem? Negociar com o recurso que está fazendo, negociar com as pessoas, stakeholders, que teve uma palhaça sobre stakeholders, um papo legal, é negociar com esses stakeholders que solicitaram o que tinha sido feito. Estava lá. e transparência. O máximo de transparência é possível com os envolvidos. Não tenta não fazer nada por baixo do hispano que sempre causa mais conflito do que solução. Sim, depois fica muito mais difícil de resolver. Não, aí sim, esses conflitos porque a pessoa acha que você está favorecendo fulano ou ciclano em detrimento, esse aí derruba legal o projeto. A Cristiane está dizendo, Guilherme, gerenciar projetos é gerenciar pessoas. Concordo plenamente, como você falou. E gerenciar pessoas é também gerenciar conflitos. Com certeza. Você poderia, por gentileza, nos dar um exemplo de uma situação como essa e qual foi o seu posicionamento como GP? Você já passou por isso? Não, gerenciar conflitos. Não, conflitos em pessoas? Não, o que é isso? Pessoas não têm conflitos, elas são... Gente, pessoas é a coisa mais tranquila que existem. Não tem... Sabe aquela dúvida? Será que vai ter problema? Não tem essa dúvida. Vai ter. Isso é certo. Bom, vou dar um exemplo do que aconteceu de conflitos, vamos dizer assim. Papéis de responsabilidade bem definidos, estava lá, reunião, desenvolvimento da equipe, reunião de esclarecimento, motivacional, feita, trabalho bem escalonado, pelo menos esse pedaço, porque eu faço um pedaço. Então, esse pedaço estava correto, tudo certinho, todo mundo concordando, o acorde, todo mundo estava ok. Isso foi feito no final de semana, no sábado, que foi colocado sempre para todo mundo poder se reunir. Segunda-feira, começa o trabalho com a equipe. Segunda-feira, meio-dia, já estavam ligando, Guilherme vem aqui para resolver esse problema. Falei, como? A gente falou, sábado, o trabalho começou segunda, começou nove da manhã. Começou nove da manhã, era meio-dia, um dia três horas. Como é que podia ter algum problema? Ok, cheguei lá na equipe, qual era o problema que dava? Simplesmente, havia um integrante da equipe que não concordava com o posicionamento do stakeholder, que era um gerente de uma outra empresa, que estava solicitando, não concordava com o posicionamento dele quanto a característica que era ideal para o sistema. Ótimo. Eu falei, tá, até aí, ok, qual o problema que tem nisso aí? Por que você não concorda? Quais são os fatos? Não, que eu digo que isso aqui ele não vai precisar. Tá bom. Por quê? Não, porque nenhuma empresa usa. Tá, mas isso não estava dentro, ele pediu agora esse negócio? Não, isso está dentro dos requisitos. Tá, já foi aprovado esse requisito? A gente já chegou? Não, está aprovado, está aqui, mas eu não concordo. o que fazer numa hora dessas, não é? Aí você para, olha para a figura, existe, cada um tem um estilo, ok? Aí a questão é o seguinte, cada um tem um estilo de liderança, a gente vai, estilo de gerenciamento, né, e tem várias soluções de conflito, tem várias formas de solucionar conflitos. A que eu usei, naquele caso ali, foi a diretiva. Eu cheguei e falei assim, olha, tudo bem, concordo contigo, entendo o seu ponto de vista, mais o cliente quer assim. Então vamos fazer o seguinte, só para a gente fazer o cliente ficar contente, a gente faz dessa forma que ele quer, e na próxima, a gente tenta, sugere a ele uma melhoria. Tá, mas por enquanto, para a gente poder continuar, você faz exatamente como ele estava pedindo. Ele, tá bom, eu simplesmente, não mudei a ideia dele, ele continuou não concordando, eu dei a chance, obviamente, livre expressão, o cara não concorda, direito dele. Mas o cliente estava querendo o produto, estava querendo um módulo lá pronto. Ele fez aquele módulo, vamos dizer assim, não é algo manipulativo, não é maquiavélico, mas apenas ele precisava da massagem de erva, ele queria ser ouvido. No final das contas, eu imaginei isso, ele queria ser ouvido. E foi conscientizado que, apesar dele ter razão dele, uma posição diferente, existia um acordo, por isso é importante para a Pesta Dades, o acordo, existia um acordo que a gente ia entregar aquele produto, daquela forma. E como era um item para ser feito, a gente entregaria e depois, se fosse o caso, seguiria o processo, solicitava mudança, sugeria uma melhoria. Então, a forma que eu utilizei foi exatamente essa, negociação, que a gente chegou no denominador. Olha, Tatiana está dizendo que gostou da sua definição de urgência. De urgência. É que alguém, como é que alguém? É, a definição de urgência, urgente é tudo aquilo que você não pode fazer em tempo hábil e quer que eu faça em tempo récord. Muito bom. Fazer o quê, né? A Cristiane acabou de fazer essa pergunta, nossa colega aqui do Rio de Janeiro. Olha, o Rogério está dizendo aqui, perguntando, o que fazer para ser aproveitado no projeto quando o seu contrato é por tempo determinado e a chance de renovar é mínima? Ok, agora a visão da equipe, então, no caso, ou você está como gerente daquele projeto contratado ou você está como equipe. A visão, geralmente, do PMBOK é a visão gerente, então a visão que tem é a do gerente, mas ele pede para que a gente tenha uma empatia com a equipe para poder se colocar naquele lugar. Eu já tive os resultados, aquela história, já estive como contratado, já estive como contratante, então eu sei como é que é. Bom, qual é a melhor forma de a gente poder se aproveitar? Se você está falando da forma de equipe, é aquela parte do desempenho da equipe que eu estava falando, que é o desempenho pessoal. Obviamente, espelha no desempenho do trabalho do projeto. Então, você tem que fazer para aproveitar o melhor possível, ok? Seja da sua equipe ou você se aproveita, ou pede ou faz com que a equipe aproveite isso. o marketing pessoal da equipe, se é o termo determinado, depois ele vai precisar de outro lugar, ele tem que ser realocado. Então, o marketing pessoal dele está em jogo, ele vai precisar desse marketing, que no caso de pessoas é currículo, o empregado é o currículo. Então, esse currículo tem que estar bonitinho. Como aproveitar isso? o máximo de desempenho que você puder exercer nesse período determinado, ah, mas me contrataram para fazer isso, 1.0. Não vou fazer 3.0, claro que não. Se eu contratar para fazer 1, você vai fazer 1. Mas você vai fazer esse 1 no melhor tempo e da melhor forma que você puder. É aí que você vai se destacar. Não é fazendo mais, é fazendo aquilo da melhor maneira, com menos retrabalho possível, e num tempo menor que você conseguir. Ah, vai sobrar tempo. Vai. E aí eles vão pensar, pô, peraí, esse cara é hiper eficiência. Aí ele fala sobre eficiência. E eficácia, a gente vai falar sobre eficiência. A eficiência desse camarada é boa. Vamos dar mais trabalho para ele? Vamos. Se você tem mais trabalho, o seu prazo determinado acaba se tornando renovável ou indeterminável, porque é vantagem para a empresa assimilar, lembra, retenção de talentos que é da empresa? Ele vai querer aquele talento para a empresa. Ou pelo menos vai chamar para outros projetos que vão. Então o aproveitamento é esse. E essa mentalidade você tem que passar para a equipe também. Essa mentalidade quando você passa para a equipe, você está desenvolvendo a equipe. Faz parte do desenvolvimento da equipe. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.